Olá, durante o programa de hoje vamos falar sobre a forma de expressão abreviada que explodiu entre os usuários da internet e sua relação com a gramática, o internetesse e a dinâmica da língua portuguesa. Este é o tema de hoje do Enfoque. Boa noite. Para debater o tema do programa de hoje, convidamos para estar aqui conosco o professor de língua portuguesa, o Alfredo Araújo. O internetesse é a forma de escrita do meio virtual onde palavras são abreviadas ao ponto de se transformar em uma única expressão, muitas vezes sem pontuação e acentuação. No entanto, essa linguagem rompeu seus limites, chegando a invadir até as escolas. Neste início de programa, vamos entender o quanto esse desrespeito às normas gramaticais pode ser perigoso para o aprendizado da escrita. O internetesse pode levar os jovens ainda em formação a escrever errado? Pode, professor. Boa noite, Miguel. Pode sim. Infelizmente, as normas de exigência continuam dentro daquilo que é considerado padrão culto. E os jovens podem levar a linguagem da internet pelo vício àquilo que é esperado deles na hora de escrever na norma culta. E isso pode, obviamente, fazer com que eles se expressem inadequadamente quanto ao padrão esperado. O que justifica o que o senhor acaba de falar? O senhor tem visto em sala de aula isso? As expressões estão decadentes para o internetesse? Olha, os alunos, particularmente aqueles que são candidatos ao nível superior, os que vão fazer vestibular, vez por outra escorregam na norma culta usando a norma coloquial ou internetês. E isso é uma clara evidência de que eles estão escrevendo do jeito que estão se comunicando. O que não era, não é, continua não sendo esperado para um aluno que é candidato ao nível superior. Poderia dizer que eles estão usando o coloquial e esquecendo a norma? Sim, poderíamos dizer isso. Até porque, como não tem o hábito de ler bons autores, eles costumam ler o que leem é pouco e o que leem é na internet. E nem sempre as fontes referenciais da internet são as adequadas para quem quer escrever. Escrever, não vou dizer muito bem, mas pelo menos o suficiente para se fazer entender. E eles podem ser grandemente prejudicados se fixarem demais nessa linguagem do internetês. De que maneira a gente poderia enquadrar o internetês? É uma linguagem coloquial, usual, feita por quem não sabe escrever ou falar? Não. Na verdade, o internetês é uma linguagem que pressupõe uma... É uma linguagem inteligente, inclusive. Ela pressupõe uma velocidade de comunicação, ao invés de escrever uma palavra completa. Eles a abreviam. Abreviam, às vezes, até ao mínimo necessário para a comunicação. Mas, em fazendo isso, eles acabam... Alguns acabam aprendendo somente esse tipo de linguagem. Se nós formos perguntar como se escrevem algumas palavras que eles costumam reduzir na linguagem da internet, eles talvez até nem saibam como, porque eles vão deixar de fora acentuação, eles vão deixar de fora alguns dígrafos. Eles, certamente, vão se complicar na hora de escrever a palavra na integralidade. E isso, certamente, há de prejudicá-los na hora de usar a norma culta, a norma padrão. Podemos também enquadrar esse tipo de linguagem numa linguagem preguiçosa? Eu não vejo como preguiçosa, não. Até por conta do tempo que eles levam na internet. Há alunos que são péssimos em sala de aula, em termos comportamentais, mas são excelentes se você... Se os professores, os educadores como um todo, conseguissem explorá-los do ponto de vista da comunicação virtual. Então, eu não considero preguiçosa, não. Eu a considero desleixada. Em alguns aspectos, porque eles acabam crendo de que... Eu crendo que essa linguagem que eles usam pode ser a linguagem utilizada na comunicação diária, o que não é verdade. É uma linguagem específica para aquele momento da internet. Ela não se faz... Não é bem vista quando da comunicação em outros âmbitos em língua portuguesa. É guardando as dívidas proporções? É como se estivesse escrevendo de latino uma redação, numa época como hoje? Mais ou menos isso. Ainda que alguns professores, os mais conservadores, talvez até nem concordem com o que eu vou dizer agora, porque alguns são, digamos, tão expectantes em que o aluno use uma boa linguagem, que se eles usassem latim, seria uma maravilha. Eles iam dizer que não ia errar nunca. Declinações em latim ia certamente fazê-los crescer intelectualmente, mas não era o esperado, nem tão nem tão pouco. Então, não que ele tenha muita erudição e nem que ele tenha pouca. Hoje mesmo aconteceu um fato interessante. Meu filho vinha comigo no carro e me pediu para analisar uma música daquela dupla, que hoje já não é mais uma dupla, Claudinho e Bochecha. Ele disse, olha, pai, você sabia que ele consultava, quem compõe as músicas, ele consultava o dicionário? Então, olha essas expressões aqui. E algumas expressões eram realmente muito cultas para o nível de escolaridade dele. Ele consultava o dicionário, via que palavras eram adequadas para aquelas músicas e usava aquele tipo de palavra. E é certo que isso pode até ser hilário em determinados momentos, mas não é um lugar comum de se pensar, por exemplo, em compositores mais consagrados, como o Chico Buarque de Holanda, que se dava ao luxo de usar na rima de algumas de suas músicas somente palavras proparoxítonos, ou algumas, ele intercalava uma oxítona com uma paroxítona, usava isso inteligentemente. Como um Gabriel pensador que faz isso também, entendeu, de caso pensado, no caso dele não, ele pegava algumas palavras assim, olhava o significado e jogava lá. Provavelmente ele não usaria aquelas palavras numa conversa do dia a dia, não usaria aquelas palavras adequadamente numa conversa mais distensa com alguém que usasse a norma culta, porque ele não tinha aplicações daquilo, ele aplicava somente na música. Então, de repente, a gente pode cair num perigo sério de esperar que a linguagem da internet ou internetês tome o lugar da linguagem do dia a dia. e também queria contar com o contrário, ensinar tanto a norma culta em sala de aula e esperar que o aluno ande por aí afora usando somente norma culta, com todas as regras gramaticais adequadamente, nenhuma coisa nem outra. O meio termo seria um bom caminho. O usual e a norma, não é? O usual e a norma. Não dá realmente para você entrar num bate-papo de internet com a erudição. E aí, ou você está fora da faixa etária... Exatamente. Ou está fora da faixa do raciocínio lógico daquele instrumento, daquela plataforma de comunicação. A prática de pessoas que tentam bater papo na internet e logo, tanto é que os policiais se especializam nesses internetês, a trabalhar a investigação, principalmente da pedofilia. E alguns são pegos porque às vezes eles não treinam bastante para que eles não sejam camuflados dentro daquela linguagem usando a técnica que todos usam, que é o internetês. Mas conforme o senhor falou há pouco, nem tanto nem tão pouco, o grande desafio do professor é ensinar ao aluno que o internetês pode ser muito fácil na comunicação na internet, mas que quando ele for exigido na norma culta, ele vai ter que aprender a norma culta. Não pode aplicar nem a norma culta no internetês, nem a internetês na norma culta. Não a norma culta, é isso. Se ele conseguir esse equilíbrio, na verdade, é o esperado. Porque nós não podemos vetar hoje nem alunos, nem pensando na condição pessoal, nem filhos, de serem usuários da internet. Agora, devem fazer isso com sensatez para que na hora de ser exigido deles que eles usem a norma culta, que é a norma que deve ser a norma de primazia no âmbito do ensino, da educação, eles façam uso dessa norma também de maneira adequada. Podemos comparar, inclusive, a um brasileiro que vai a Londres e aprende a falar, ou a técnica, por exemplo, se ele é um garçom. Ele vai ter o inglês de garçom. Mas se ele for escrever uma tese, ele não vai conseguir. Não vai. Em inglês. Pois é. E, inclusive, quando a gente... Um dia desses aconteceu um fato interessante. Quando a gente se torna exigente em relação a esse uso da língua, já que você falou do inglês, vou só citar esse exemplo, mas a gente pode muito bem fazer a ponta em língua portuguesa. Uma pessoa foi fazer uma tese de mestrado e usou de um artifício aparentemente muito positivo. Consultou uma pessoa, um falante nativo, e pediu para ajudá-lo a fazer o abstract. E, quando a pessoa fez isso, um revisor disse, mas esse inglês aqui é um inglês muito bom. É o inglês de um nativo? E a pessoa acabou se entregando. Ele disse, modifique algumas coisas, porque esse inglês, ele pode ser um inglês que pressupõe uma comunicação, que diga como é que você fez o seu resumo, e esse resumo está aí em português também, sem que você cause essa impressão de que você sabe inglês demais. Então, de repente, alguém pode ficar tão absorvido pela linguagem da internet, um aluno, que ele pode achar que aquela linguagem é a melhor. Ela é uma linguagem, e que é adequada para o momento de comunicação dele dentro da internet, dentro da comunicação da internet. Mas não na hora de ele se comunicar com as pessoas que esperam dele a norma culta da língua. Na prática, como o professor Xuxô pede uma redação, tema qualquer, e a pessoa escreve ela toda no internetês, qual a possibilidade de zero a dez? Zero. Então não é conselhado para ninguém fazer para o vestibular. Exatamente, de jeito nenhum. Inclusive, nesse último vestibular agora para o Enem, na última prova do Enem, o tema era ligado à questão da mídia eletrônica. Então, ele, obviamente, poderia falar a respeito da internet, usar até alguns termos, mas não cair na prática de fazer uma redação toda voltada para o internetês. Vamos a um breve intervalo. Na volta, retornamos à discussão do Enfoque desta semana, o internetês e a dinâmica da língua portuguesa. Até já. Enfoque desta semana, o internetês e a dinâmica da língua portuguesa. Tchau.